Falar da minha alegria de ter proposto essa sessão de homenagem, porque no Brasil nós temos um hábito que é de pensar que é um país no qual as instituições culturais nascem, morrem e são consumidas muitas vezes por uma voracidade, um progresso selvagem, que eu acho que é própria muitas vezes do desenvolvimento, mas São Paulo especialmente, minha cidade, meu estado, é uma cidade que costuma atropelar sem dó as marcas do seu passado. E o que eu acho que é uma coisa triste, a gente resiste bravamente, principalmente quando detém o poder na cidade, mas tem sido uma característica de muito menos ser preservado do que deveria ou poderia ter sido. Por isso, eu fico muito feliz mesmo de poder saudar um aniversário como esse, de 86 anos, do Centro Universitário Belas Artes. Fundado por Pedro Augusto Gomes Cardim, em 23 de setembro de 1925, então, sob o nome de Academia de Belas Artes de São Paulo, o Belas Artes já nasceu sob o signo da modernidade, porque estiveram presentes à sua fundação e eu fiquei muito surpresa, achei muito bonito isso. Mário de Andrade, Menotti Del Pique, que foram os líderes da Semana de Arte Moderna do Teatro Municipal, que tinha ocorrido somente três anos antes, e que foi um marco na virada do pensamento cultural brasileiro e de uma postura eurocêntrica, que era o que nós vivíamos até então, para a valorização do folclore e, principalmente, das manifestações artísticas, populares até então muito desprezadas. Foi o Belas Artes que instituiu a primeira faculdade de arquitetura da cidade e, para evidenciar a qualidade do trabalho ali realizado, é suficiente dizer, por exemplo, que Benedito Calixto Neto, autor do projeto da Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, se formou em arquitetura na Escola de Belas Artes. Esse espírito de participação no debate das grandes questões nacionais, sobretudo nas artes, mas também nas discussões sobre os problemas sociais, continua a ser a marca do Belas Artes.